Bom, vamos lá, porque hoje agora a gente tava com uma nova atualização de Halloween aqui no nosso querido Murderer e Monsterer, né? Então vamos nessa, gente. Aproveita esse like, já escreve o caso que o celular não foi inscrito, três vídeos por dia, e é isso, vambora. Bom, vamos lá, aqui mudou o cenário, né? Começando aqui pelo cenário, a gente tá com um efeito aqui de Halloween, já falava Natal. Opa, acabou aqui a partida, então não deu pra mostrar o cenário. A gente tá com um cenário mais de Halloween, né? Colocaram de noite e o dia, colocaram de noite e o dia, as ideias. Vamos lá, a gente tá aqui, a água mudou, obviamente, né? Agora tá uma aguinha verde. Também mudou o carinha que fica aqui, colocaram umas abóboras, mudaram também as árvores e colocaram um buraco aqui, beleza? Aqui tá com vela, tranquilo, iluminar aqui, beleza? E colocaram construções abandonadas, vamos lá, será que dá pra entrar aqui dentro? Opa, acho que dá pra entrar, hein? Será? Dá pra entrar, opa, dá pra entrar aqui dentro. Tem velas e tal, tem um machado, mas eu acho que é só isso o cenário, hein? Acho que o cenário é só isso, meus amigos, que é isso. Vamos lá, ah, dá pra entrar ali também, ó. Ah, não deu tempo, vamos lá. Depois da partida, a gente entra lá dentro pra gente ver qual que é. Eu sou xerife, consegui o impossível, hein? Consegui o impossível, vamos nessa, pra cima, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O mapa tá bem apertado e parece que o mapa não tá até mais que o de Halloween, né, meus amigos? Parece que não. Vamos lá, vai ficar carregando a plaquinha e tal, pra ver qual que é a boa e tal, vamos lá. Eu quero ficar aqui dentro, ó, aqui dentro, aqui em cima da porta. Será que dá pra subir? Não dá pra subir em cima. Ah, pra que colocar limite? Vamos nessa. Nossa, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido, eu tenho muita gente. Faz muito tempo que eu não jogo murder assim em server público, eu costumo mais jogar em server PV, né? É, que é pra fazer os vídeos e tals. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual que é a boa. Opa, calma aí, opa. Acho que é ele, hein? Acho que é ele, hein, meus amigos? Acho que é ele. Não, não quero falar nada. Beleza. Opa! Nossa! Fala! Rápido no gatilho, meus amigos. Rápido no gatilho. Ó, eu ia atirando em você, hein, cara? Ia atirando em você. Fui rápido no gatilho. O que que é isso? O superintendente ali deu um disparo ligeiro, meus amigos. Pode nem farmar mais. Triste, viu? Aí, aí conseguimos, aí conseguimos. Vamos embora, vamos. Vamos embora aqui. Ah, aqui dentro não tem nada também. Ah, estourei, ó. Aqui não tem nada, só vela e tal. Ah, mas podia ter colocado umas coisas ali dentro, né? Podia ter movido a loja pra lá também. Seria interessante. Aqui está falando, vote no próximo mapa. Está caído, ok. Será que mudou alguma coisa? Ó, ó, eu estava curioso pra... Ah, não vai dar tempo. Mas será que mudou alguma coisa lá dentro? Acho que sim, hein? Vamos tentar entrar. Opa, opa, opa. Opa, ah, não mudou nada. Nossa, perdi tempo. Perdi tempo, hein, gente? Perdi tempo. Bora lá, próximo. Próximo. Inocente. 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 Ah, acho que eu vou pegar o esconderijo top lá. O esconderijo do balacobaco. Vamos lá, vamos vir aqui pra dentro. Ok, ó. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. É um esconderijo bom. O problema é que quando eu me escondi aqui... Teve um vídeo lá que a gente gravou. Quando eu me escondi aqui... É, alguém passou correndo pra lá pro canto, ó. Ó, vou ficar... Ó, onde tá o... Onde tá apontado pro meio? Alguém passou correndo lá pro canto e me viram. Aí, mas tipo... Se ninguém passar pra cá, se alguém só pegar e subir... O que geralmente fazem, né? Se alguém pegar e só subir lá pra cima... Não vai dar nada. Ainda bem, né? Será que eu me arrisco e pego aqueles dois? Acho que eu vou fazer isso daqui, hein, ó. Ó, opa, opa, opa. Opa. Beleza. Ah, não vai passar ninguém aqui pra cá agora, né? Vamos vir aqui, entrei. É isso, então, tipo... É um esconderijo muito top. E é isso. Vamos ver a loja enquanto isso. Itens quentes. A gente tem nada aqui de bom. Armas. A gente tem a caixa de Halloween. A gente tem uma... Assombrados 2021. A gente tem alguma faca espect... Opa, essa arma aqui é legalzinha, hein? 612 a gente consegue. Ah, mas eu só gostei dessa arma aqui, hein, cara? Eu vou ser bem sincero com vocês. Vamos lá. Halloween, clique aqui. Você consegue cumprir o meu desafio? Caixa de Mistério, que é... Se você tem 30 doces, né? Vamos lá. Main Event, que eu posso solicitar aqui. Ah, a gente vai ganhando uns Paranau White. Ah, a gente vai ganhando uns Paranau White. Beleza. Troca de doces. A gente pode trocar mil doces por 100 Robux. Tabela de classificação. A gente tem aqui a... De quantas pessoas pegaram todos os doces, né? Ah... E a gente tem aqui... Que por mil... Só pela bagatela de 1700 Robux, tu consegue levar essa faca aqui, né? Que é... Nossa, muito diferente das outras. Essa daqui também é muito diferente. Mas essas duas aqui são bem bonitas, hein? A Ancient e a Godly. Vamos ver aqui. São duas sacasinhas. Mas olha... Isso aqui... Se você entrar todo dia, você consegue pegar umas coisas top, hein? Consegue pegar umas coisas top, hein? Eu tô no nível 1. Beleza. Ah, beleza. Tranquilo. Vamos lá. O que a gente ganhou? Aqui. Poderes, efeitos, nenhum. Emotes, rádio, animais. Opa, a gente ganhou uma abóbora. E efeito. Interessante essa atualização, hein? Achei interessante. Eita prela, a minha tela. Socorro. É, resolvi, resolvi. O que é isso? Opa, sou murder. Nem vi. É, interessante. Gostei bastante. Nossa, minha tela foi simbora ali. Quase que... Ainda bem que eu recuperei. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes buga o ABS junto com o jogo, mas às vezes acontece. Vamos subir aqui em cima, ó. Ó, ó, ó. Aqui, vamos esperar só pra atacar a partir dos 2 minutos. Então, vamos passar lá na frente de todo mundo. Se a gente passar lá na frente de todo mundo e mostrar que a gente não é um murder, quer dizer, o pessoal não vai desconfiar. Então, vamos tentar levar a Vitória aqui pra casa. Nossa senhora. E aí, galerinha? Vamos passar aqui na frente de todo mundo, ok? Vamos já descer lá pra baixo. Opa, a gente só vai atacar quando der 2 minutos ali no relógio. Vai ficar muito mais fácil, né? Vamos vir aqui. Acho que o certo seria agrupar a galerinha, hein? Opa, vamos lá. Caímos. Aqui embaixo. Agora a gente começa. Agora a gente começa. Opa, 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 opa. Ué, não matou ninguém? Como assim? Calma aí. Opa, passou aqui na frente. É isso. É isso. Opa, opa. Tacou a faquinha aqui. Subiu. Papapá. Papapá. Opa, opa, opa. Opa. Opa, que isso? É muita gente. É muita gente. Calma. Calma aí. A grupa. A grupa. Nossa, estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Calma aí. Opa. Taquei a faca. É isso. Opa, opa. Opa. Opa, que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não matou. Como assim? Nossa, calma aí. Opa, opa. 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 Calma aí. Opa. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí que o nervosismo tá pegando. O nervosismo tá pegando. Ô, como é que não matou ninguém ali? Opa. Calma aí. Ah, como é que não pegou essa facada? Meu Deus. Nossa, tá muito lenta essa... Opa, já achei quem tá atirando em mim. Tá escondido ali, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Beleza. Ah, como é que não pegou, véi? Calma aí. Opa. Opa. Opa, calma aí. Foi mais um. Foi mais um pro saco. Calma aí. Opa. Calma aí. Aqui. Taquei. Opa. Opa. Como é que não pegou? Meu Deus. Como é que não tá pegando? Calma aí. Opa, 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 opa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Tenho que tirar a arma dele. Calma aí. Calma aí. Opa. Opa, 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 opa. Nossa, como é que não tá pegando essa porcaria? Calma aí. Opa, opa. Nossa, nossa, nossa. Opa, opa. Foi mais um. Beleza. Firmeza. Calma, 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 calma. Calma aí. Por tempo vai ser melhor, hein? Perder por tempo. Pelo menos a gente perdeu por tempo. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Caiu aqui em cima. Beleza. Fechou. Abriu. É nóis. Opa, opa. Que isso? Fechou. Nossa Senhora. Nossa. Toma facada. Acabou. Ficou só um vivo. Meus amigos, que isso? Ficou só um vivo. Dois. Dois vivos. Nossa Senhora. Insano, hein? O final foi insano, hein, meus amigos? O final foi insano. Nossa, perseguição top, meus amigos. O que é isso? Ah, eu venceram, mas eu quase ganhei. Ia ganhando por pouco. Olha isso. Bom, mas aí a gente foi bem, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho